Hoje de manhã tive uma reunião sobre essa matéria que tem a ver com a IFM. Há coisas que não se podem vir dizer na praça pública, mas há um investidor que a Câmara arranjou, que está interessado na IFM, mantendo os postos de trabalho, continuando a fabricar exatamente a mesma matéria, que tem clientes no estrangeiro e que portanto tem estado em contacto com o administrador da insolvência para desbloquear a situação e portanto esperemos que também aí se chega a Bom Porto no sentido de não encerrar a IFM, manter os atuais postos de trabalho e até aumentar os mesmos. É uma novidade, uma boa novidade, essa luz ao fundo do túnel, quando é que os trabalhadores poderão começar a vê-la? Não sei, ainda hoje de manhã tive uma reunião com a empresa e com a Segurança Social e portanto há aqui alguns elementos que a empresa e que o administrador da insolvência ainda tem que fornecer à empresa para que façam efetivamente o seu plano de negócios, mas havia ali algumas algumas questões que poderiam ser, eu diria, pedregulhos no caminho, que estão desbravados, nomeadamente a propriedade dos terrenos e portanto essa situação está completamente ultrapassada porque obviamente que quem vai comprar a fábrica tem que ter tudo limpo e tem que avaliar quanto é que tem que dar, não só pela fábrica, mas também pelos terrenos. E portanto essa situação está perfeitamente ultrapassada e agora falta-nos aqui uma fase final e portanto esperemos que seja rapidamente. É vontade do empresário, até porque já com os contactos que tem no estrangeiro e de grandes clientes de renome mundial, recomeçar a elaboração o mais rápido possível. Agora, sabemos que também há aqui processos administrativos e judiciais em curso e portanto esperemos que seja o mais rápido, não podemos efetivamente comprometermos com nenhuma data. Mas esta questão então, o fecho da IFM está descartado? Se chegar a Bom Porto, se chegar a Bom Porto estas negociações, está descartado, sim. E aí E aí